E fala aí rapaziada, ele é Mermo, Maiko na área e bom pessoal, hoje eu trago para vocês o quadro de perguntas e respostas, ok? Então vamos lá! E a primeira pergunta de hoje foi do Flávio Vale Pereira, ele comentou o seguinte Por que o primeiro Hokage morreu? E bom, provavelmente Hashirama morreu devido a uma doença fatal, mas por que eu acho isso? E bom, nem mesmo o próprio Kishimoto afirmou que ele morreu em batalha, além do mais, Hashirama morreu praticamente no início de seu reinado em Konoha Até porque o seu irmão Tobirama foi nomeado o segundo Hokage ainda muito novo A segunda teoria é baseada na técnica de renascimento da criação usada por Tsunade E caso você não lembre, é uma técnica proibida usada para curar o próprio corpo rapidamente, no entanto, acaba reduzindo a vida do usuário O primeiro Hokage também usava uma técnica similar a essa E pelo fato dele viver em um período de batalha sem fim e por ter sofrido vários danos em sua luta contra o Tihamadara Talvez Hashirama sofreu um dano permanente, ou seja, ele morreu por causa de sua própria capacidade de regeneração, ok? Então, são essas duas teorias E a próxima pergunta foi do Kamui Ele perguntou o seguinte Se o uso excessivo do Mangikyo causa deficiência visual, como Obito consegue usar por tanto tempo e usar o Izanagi sem ter dois olhos Porque quando se usa o Izanagi, se perde um olho, certo? É, não deu pra entender muito, mas eu acho que vocês captaram a pergunta dele E bom, caso você queira uma resposta baseada no anime e mangá, é porque Obito possuía a célula de Hashirama em seu corpo Ou talvez, apenas quando o Tiham utiliza os dois Mangikyo Sharingan que afetavam seu olho E como sabemos, o segundo Sharingan de Obito, ele entregou a Kakashi Todavia, se você deseja uma resposta mais verdadeira, é porque Kishimoto esqueceu de explicar esse detalhe, é? Ele às vezes deixa uns furos no roteiro e não explica as paradas O canal Uma Bolada Nugasha comentou Vocês perceberam que a Rin é quase o centro da história do Naruto? Tipo, se Kakashi não tivesse matado a Rin, o Obito não iria destruir a Vila da Folha E Naruto não teria um monstro dentro dele e também teria os pais com eles É exatamente, querendo ou não, Danzo, Orochimaru e Obito são os maiores vilões da obra Por mais que no final do anime ele tenha se arrependido de tudo o que fez Obito não deixa de ser culpado por toda a merda que aconteceu no mundo ninja E isso é um fato O Kawan Rodrigues comentou E bem, no início do anime ele tem cerca de 11 anos No final de Naruto Clássico, quando ele começa sua viagem com Jiraiya Naruto tem cerca de 12 anos Em Naruto Shippuden, passou 2 anos na linha do tempo Ou seja, Naruto tem 14 ou 15 anos Durante a 4ª Grande Guerra Ninja, ele tem 17 anos No filme Naruto The Last, ele tem 19 anos E agora em Boruto, após ele se tornar Hokage e criar uma família Naruto tem cerca de 32 anos O canal O canal Temes Pileri comentou Por que o Naruto está muito triste em Boruto? E bom, baseado no que o anime nos mostra É porque o Nanandaime Hokage tem muito trabalho a fazer No entanto, eu não vejo muito sentido nisso Até porque atualmente no mundo ninja é estar em paz Então por que Naruto trabalha tanto, tá ligado? Eu não vejo muito sentido nisso O canal Hinohara comentou Por que a Sakura e o Naruto não ficam juntos? E bom, por mais que eu deteste a Sakura Eu sempre tentei achar uma explicação para isso Do porquê ela insistir em um cara que não se importa com ela No entanto, no mangá de Boruto Eu encontrei a resposta para essa pergunta E foi a sua melhor amiga Ino Que nos deu essa resposta Ela fala que nunca suportaria um marido Que nunca está em casa E diz que a Sakura é uma eterna menina apaixonada Mano, essa frase define a personagem Sakura Porque veja bem Passa o Naruto clássico Passa o Naruto Shippuden Passa a Boruto E a Sakura nunca muda Ela se torna uma personagem forte Isso é um fato Quem fala que a Sakura é fraca Para mim está errado Mano, ela é muito forte No entanto, a sua personalidade nunca muda Ela é uma eterna menina, tá ligado? Porque o Sasuke nunca fez nada para ela E ela continua insistindo nele Mano, até no final do anime O Sasuke vai lá Usa Genjutsu nela Fala que ela é chata E ela continua gostando dele Então não tem explicação É que a Sakura é uma eterna menina apaixonada Ela não evolui mentalmente, ok? Essa é a minha opinião Você não tem ideia do que significa estar sozinha Mas por que você está dizendo isso para mim? Porque você me irrita E o canal Boruza YouTube BR comentou Você acha que se Naruto fosse sem os fillers A história seria muito pequena? E bom, eu penso da seguinte forma Se Naruto produzisse apenas fillers Que acrescenta na história da obra Aí seria suave Até porque Se não fosse os fillers Muita coisa que vimos não iria existir No entanto A maioria dos fillers de Naruto É pura baboseira Se não me engano Em Naruto Shippuden Existe uma temporada que contém apenas fillers Então Mano, é um absurdo, tá ligado? O canal Nick Neves comentou Por que o Naruto se chama Naruto? E bem, é porque Jiraiya estava comendo ramen E tem uma cobertura nessa comida Que se chama Naruto É tipo um tempero E o Erosenin Resolveu dar esse nome Para um de seus personagens em seu livro E Minato, como inspiração Colocou o nome de seu filho de Naruto Zumaki Então, esse é o motivo E a última pergunta é a seguinte O Boruto já beijou a Sarada? E bom, até agora o Boruto nunca beijou ela No entanto Em um episódio Quase aconteceu um beijo sem querer dos dois E bom, rapaziada Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E mano, é isso Tá ligado? Eu fui E até a próxima, pessoal Criaturas superiores Não me subestime Você tem mais aí dentro? Muito Nossa Quanto Quanto Eu não vou perder aqui Vai Atengada O que? O que é você? O que é você? Atengada Atengada O que é você? Não O que é um verdadeiro ninja nunca vai mudar. Mesmo que seja seu filho. Boruto. Verdade. As coisas estão diferentes da época do quarto. Agora, o Hokage tá bem aqui. Isso quer dizer que eu posso te ver crescer, filho. Agora e pra sempre.